patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Em 2012 ela iniciou, houve uma questão judicial, em 2016 foi retomada, e em maio de 2016 foi retomada, e houve em 2017 um contingenciamento de recursos, e por conta desse contingenciamento de recursos federal, e vale ressaltar que não foi só a UFO Patos de Minas, isso foi em âmbito nacional, em julho as obras pararam. Está em torno de 20%, já chegou no terceiro piso do primeiro bloco, no entanto nós necessitamos para a finalização desse primeiro bloco lá, na UFO Patos de Minas, no 30 Paus, no mínimo 14 milhões. Mas de acordo com o assessor do reitor, a espera em ver o campus pronto e funcionando está próxima de acabar. Representantes da universidade enviaram ao MEC, no último dia 11, uma solicitação para que as obras sejam retomadas. No final do ano passado, foi aprovado o plano diretor da UFO Patos de Minas, lá no 30 Paus. Esse plano diretor, ele vem para reforçar o entendimento e reforçar o que a Universidade Federal de Uberlândia veio fazer em Patos de Minas. Então esse plano diretor, ele foi já enviado ao MEC para reforçar a solicitação do recurso para que esse campus seja realmente efetivado lá, na região dos 30 Paus. Enquanto não houver a liberação de recursos por parte do governo federal, os trabalhos continuam parados. Se a solicitação for atendida e o repasse de verbas for feito, a expectativa é que as obras possam ser concluídas no prazo de 18 meses. Desde o ano passado, os dirigentes de campos fora de sede de instituições federais vêm se reunindo junto ao Legislativo, para que possa ser uma força a mais para conseguir junto ao Executivo, ao Ministério da Educação, recursos específicos, rubrica específica para os campos fora de sede. Então isso foi e tem sido uma iniciativa muito importante, tem tido o apoio dos reitores, para que a gente consiga avançar na discussão junto ao Legislativo, principalmente a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para que nos auxiliem junto ao Ministério da Educação essa pactuação e completar, a gente poder fazer com que as obras encaminhem, que a gente possa avançar e a gente precisa desse apoio também do Legislativo. patosjá.com.br Notícias de Patos e região O seu portal de informações Patosjá.com.br